olá pessoal tudo bem? eu dei uma passadinha aqui para pedir uma ajuda a vocês eu tenho que ter no canal pelo menos 100 pessoas inscritas senão o youtube não deixa configurar várias coisas que vão ajudar o canal a crescer assim eu solicito a vocês que primeiro se inscrevam e depois avise aos amigos aos vizinhos os parentes a quem puder para se inscrever também isso vai ajudar muito obrigado pessoal